Música Música Oh estrela, não deixe de virar Mesmo que eu não te veja posso sentir Eu não vou pensar em mim É como não ver o sol Você é certeza de salar Eu sou nada, noite e dia Estrela sem alegria Mas eu me era pra você Foi para a praga, volta a mar Queria saber voar Ao lado alto poder ver você Te ver sorrir, te ver sonhar Força de Deus quero te dizer Se um anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Oh estrela que me faz te ensinar Que a vida é linda de viver Oh estrela que me faz te ensinar Que a vida é linda de viver Oh estrela que me faz te ensinar Oh estrela que me faz te ensinar O estrela que me faz te ensinar O estrela que me faz te ensinar Eu sou nada, noite e dia Te ver sorrir Te ver sonhar Te ver sonhar Coisas de Deus quero te ensinar Se um anjo encontrar Se um anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Oh estrela que me faz te ensinar Oh estrela que me faz te ensinar Que a vida é linda de viver Oh estrela que me faz te ensinar Que a vida é linda de viver Oh estrela que me faz te ensinar Offte ensinar Oh estrela que me faz te ensinar Oh estrela Raylar Frantz Espera Quanto sé Obrigado.